E vamos ao próximo sorteio, o último sorteio desta quarta-feira. Você segue acompanhando a nossa transmissão pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Começando agora o sorteio da Loto Fácil Concurso 2.217. O prêmio estimado na Loto Fácil hoje é de 1.500.000 reais. O valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Bem, vamos mostrar o globo número 3 que está com suporte em cima, abastecido com 25 bolas numeradas de 0 a 25. Serão sorteados 15 números e leva prêmio quem acerta de 11 a 15 números. Se você acertar de 11 a 15 números, você leva prêmio na Loto Fácil. Lembre-se de conferir a sua aposta bem direitinho. Fique de olho na nossa transmissão. As auditoras populares Fernanda Drago e Ana Beatriz de Paulo estão aqui e vão conferir, validar cada procedimento desse sorteio da Loto Fácil. Apostas em mãos, bolas posicionadas. Todos preparados, vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sorteio da Loto Fácil, boa sorte para você que apostou. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Fácil. Bola azul, número 15. Azul, 15. Loto Fácil com sorteios diários. De segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Você chamando, a sorte chegando. Bola azul, número 25. Azul, 25. O globo girando. Mais uma bola chegando. Branca, número 10. Branca, 10. Foram sorteados 5 números. Faltam 10. Você ainda tem chances. Bola verde, número 23. Verde, 23. E aí, está com sorte? Está anotando? Bola preta, número 0,7. Preta, 0,7. Na Loto Fácil, você ganha a partir de 11 acertos. Fique atento. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de 1 milhão e 500 mil reais. Boa sorte. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Kina. Agora você conferindo o Loto Fácil. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Bola branca, número 20. Branca, 20. Lembrando, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Agora faltam 3 números. Calma, você ainda tem chances. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Lembrando, todo concurso final zero da Loto Fácil conta com um prêmio ainda maior. Aposto e boa sorte. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Agora, o décimo quinto e último número da Loto Fácil está na tela. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Hora de conferir as 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil Concurso 2.217. Confira comigo. 19, 15, 18, 25, 10, 23, 07, 16, 01, 09, 20, 11, 22, 06 e 14. As auditoras confirmam os números sorteados na Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta? Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras, se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.